Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo a função de localização Não está conseguindo ter acesso dentro do seu aplicativo Casas Bahias Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar nessa configuração para você estar realizando Bom, o que você vai estar fazendo? Vai vir até as configurações do seu dispositivo Logo após isso você vai vir até em app Dentro de app você vem até em ver todos os aplicativos Logo em seguida você vai estar vindo até aqui procurar a opção e o aplicativo Casas Bahias Seleciona o mesmo Em seguida vem até em permissões E dentro de permissões vai aparecer permitido e não permitido Então a localização vai estar em não permitido E por esse motivo você não consegue ter acesso a sua localização dentro do aplicativo Casas Bahias E o que você vai fazer? Vai vir até na função localização Vai aparecer permissão para acessar a sua localização Permitir que esse app acesse a localização Então você aperta em permitir durante o uso do app E a partir desse momento todas as vezes que você for procurar lá dentro Alguma localização dentro do aplicativo Casas Bahias Já vai estar aparecendo a localização normalmente É uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotec Fone E aí E aí E aí E aí E aí E aí